O futebol brasileiro tem uma nova atração, a cotovelada fake, isso mesmo, a cotovelada de mentira. Foi por isso que o Diego Souza, do São Paulo, foi expulso o domingo contra o Fluminense. Na verdade, o jogador não chegou a dar uma cotovelada em Léo, mas o atleta do tricolor carioca, quando viu o movimento, quando viu o braço ali raspando por ele, fez o que praticamente todos os jogadores de futebol têm feito de tempos para cá. Quando há um movimento que ameace ser uma cotovelada, mesmo que seja um movimento espontâneo, natural, do braço do adversário, põe as mãos no rosto, se jogam no chão, rolando, gritando, como se tivessem arrancado sangue de seus narizes. Na verdade, não aconteceu nada. Foi um movimento, de certa forma, até imprudente, poderia merecer até um cartão amarelo, por essa eventual imprudência, mas o cartão vermelho foi demais. Um excesso da arbitragem, que até o Salve Espíndola, o nosso consultor de arbitragem nos canais da SPN, me dizia, dia desses, os árbitros estão sendo cobrados para que tenham um grande rigor nesse tipo de jogada. E aí acabam dando cartão à torta direita, porque a chefia quer assim. Mas é muito ruim, atrapalha o jogo, o jogo fica comprometido, uma das equipes cedo perdendo um jogador, sem que ele tenha consumado uma agressão. Ele não agrediu, e dá para discutir se ele quis ou não acertar. Alguns vão achar que sim, outros que não. É evidente que por ter uma folha corrida, dispulsões, algumas confusões nas quais se envolveu, recentemente, inclusive, no Morumbi, no jogo entre São Paulo e Colom, que ele chutou até um argentino, um adversário, o Diego Sousa acaba pagando a conta. Mas, convenhamos, a arbitragem não tem que ficar analisando a folha corrida do atleta, ela tem que analisar o que está acontecendo. Achei um exagero, acho que esse tipo de situação precisa ser revista, claro que a gente não vai estimular a violência e a agressão, mas punir com o cartão vermelho uma quase agressão, sem que você tenha até a convicção de que o cara quis ou não cometê-la, eu acho que é um exagero, acho que é um pouco demais. É preciso uma reflexão com relação a isso. A gente não pode mergulhar numa, digamos assim, numa cruzada contra a violência do futebol, punindo até a violência fake, a violência que não acontece, a violência que não é consumada, é algo que não se concretizou. E, no caso, é a cotovelada fake, essa nova criação da arbitragem do futebol brasileiro. Lembrando que nós temos linha de passe quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, na ESPN Brasil, fechando essa semana. Estaremos aí juntos na quarta e na quinta, debatendo sobre os jogos do fim de noite, envolvendo os times brasileiros na rodada de Campeonato Nacional Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Saudações.